Até o dia 31 de agosto, a FUNARTE está com inscrições abertas para o Iber Músicas, concurso que financiará total ou parcialmente o transporte de solistas e grupos de música para participação em festivais, encontros, salas, mercados, feiras e concertos nos países ibero-americanos. Para participar, os candidatos deverão anexar uma carta convite oficial da instituição anfitriã. Deve constar no documento a atividade a ser desenvolvida e a data de sua realização, que deverá ser entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016. As inscrições poderão ser realizadas na página www.ibermusicas.org.